olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos é hoje o dia também foi bom né muito bicho bonito e eu dei um talinho aí nessa 060 que a minha preferida né muito bom ainda joguei 13 60 o 13 vem na cabeça e 60 lá no sexto só para avacalhar o duque e outro do quimbão também que eu vou julgar que é o da data de amanhã 9199 mas tá bom antes de começar a dar os palpites aí quero mandar um abraço para uma galera que está sempre ligada no canal aí que muita gente deu talo ontem né abraço aí para o raiuto de lima e seu amigo cleiço lá do bar de nini em ibaté são paulo um abraço aí por vanderlei pereira é o raimundo merelo que deu talo messias lá de salvador o joão barreto lá de goiânia o claudio mar correia também foi talo é a yolanda alves talo nas três loterias ontem o andré basto talo nas quatro loterias é o ednalvo vanderlei o pereira e sua filha aniversário né parabéns pelo aniversário é a vanda maria o everaldo carlos augusto que deu talo a dulce lene paula talo aldina caluana o elizeu souza o canal é tubarão leandro gomes talo no duque cristiano zettel ea elza só elza soares reino também o reino santana essa galera está sempre autorizado obrigado a todos eles estão lá sempre aí no canal comentando né obrigado a todos hoje estamos aqui ó céu bonito é chique então vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje bom então de acordo com os resultados de hoje ó amanhã dia 19 né manhã dia do pavão dia do urso e dia do cachorro aqui na loteria local 247 que dá a 274 do pavão no terceiro prêmio 671 que dá 617 do cachorro boa 298 da vaca que dá 892 do urso quinto prêmio aqui deu 170 que dá 017 do cachorro é lá no sétimo prêmio 760 que dá a 076 do pavão é aqui ó na matinê do rio 905 que dá 590 do urso o terceiro prêmio 507 que dá a 075 do pavão aqui ó 173 que dá aliás 137 que dá 173 do pavão e aqui ó deu 037 que dá 073 do pavão essa aqui que deu para dar um talinho tá bom bom então amanhã dia 19 as dezenas dominantes 19 91 99 11 os bichos pavão cachorro urso vaca cavalo e burro tá aí ó algumas milhares boas para julgar invertido amanhã e algumas centenas boas aí para amanhã tá aí alguns duques de dezenas bons aí para amanhã e também alguns ternos de grupo bons e nos grupos eu vou de pavão vaca cachorro burro porco veado galo e o camelo beleza esses são os palpites então para o dia 19 de março de 2018 forte abraço a todos aí tá chegando aqui uma baixinha aqui ó essa daqui ó é de 2013 por isso que eu julguei o duque meia 013 quase que deu é forte abraço a todos aí e boa sorte e aí e aí e aí e aí e aí